Vocês vão ver duas ações da Polícia Civil na cidade de Ribeirópolis. Inclusive, Ribeirópolis tem sido assim um palco de alguma... Né? Na parte de violência, uma violência, né? Esse palco de violência da cidade de Ribeirópolis. Inclusive, alguns motoqueiros aprontam ali. E eu quero avisar os motoqueiros que o delegado aí, né? Doutor Gregório, mais conhecido por doutor Marreta, certo? Porque o cara é Marreta, não, não é todo forte, certo? Vai acabar com essa história de ele estar aprontando ali, empinando aquele moto lá. E diz, olha, barulho, não vou ficar sentado num bar daquele ali, nem vai saber se eu sou delegado ou não. E vou deixar uma equipe só esperando lá embaixo. Quando eu quero descer a moto, ele, tchapo, certo? Então, eu vou chamar as duas ações que a Polícia realizou na cidade de Ribeirópolis. Suspeito de tráfico de droga, numa quadra de esporte da cidade conhecida como Cebolinha. Foi preso. O Cebolinha é um elemento que foi preso. Cebolinha, agora vai virar o quê, hein? Vai virar uma batata. Bota aí. Há aproximadamente três meses, iniciamos uma investigação com o intuito de apurar possível tráfico de drogas que estava ocorrendo na quadra de esportes da cidade de Ribeirópolis. Havia uma série de denúncias que informavam que um indivíduo conhecido como Gabriel Cebolinha estava promovendo o tráfico naquele local, que anteriormente era ocupado por crianças e adolescentes que o utilizavam para realizar brincadeiras e esportes e, no momento, estava sendo dominado pelo tráfico de drogas para comercialização de substâncias entorpecentes. Na manhã de ontem, tivemos êxito na ação policial e capturamos em flagrante delito o indivíduo de nome Gabriel Santana Santos, vulgo Cebolinha, por realizar o tráfico de drogas. No momento, foi apreendido com o Gabriel substâncias entorpecentes análogas à cocaína, pinos, microtubos contendo substâncias análogas à cocaína, assim como substâncias análogas à maconha, maconha prensada. Nesse sentido, foram realizadas dirigentes, também em ato contínuo. Fomos na casa de Gabriel e encontramos mais substâncias entorpecentes, assim como papéis, filme e outros elementos que são típicos para a comercialização do tráfico de drogas, assim como também quantia significativa de dinheiro trocado, fracionado, para que as drogas fossem comercializadas com mais eficiência. Durante a ação, também foi apreendido o indivíduo de nome Valdielson Silva Vasconcelos. Esse indivíduo foi preso também em flagrante por levar um menor de idade para consumir drogas juntos. Compraram a droga e foram consumir. Valdielson foi preso em flagrante por oferecer droga ao menor, assim como também pelo crime de corrupção de menores previsto no estatuto, da criança e do adolescente. Parabéns, doutor Marreta aí de Ribeirópolis, tá jogando duro. Ó, esse moleque aí não é brincadeira não, hein? Esse delegado aí não brinca não. Com a minha experiência velha de polícia, eu conheço que um delegado é bom. Esse menino é muito bom. Vai deixar a Ribeirópolis tranquilo. Vai acabar aquela bagunça daquelas motos atropelando as pessoas. Traficante vai voar fora daí, que ele vai buscar. Não brinca o doutor Marreta. Ele pega um sozinho assim pelo garguela assim e traz assim, ó. Certo? Ó o que eu tô lhe dizendo. Jogue duro. Tchau.